Esse chá cura ressaca vai ser o seu melhor amigo no carnaval e sempre que você precisar, principalmente se você já passou dos 30. E dá pra fazer duas versões, quente ou gelada. Você vai precisar de gengibre, esse aqui não tá parecendo, sei lá, um dinossaurinho? Limão, chá de hortelã, água tônica e gelo. Pra versão quente, ferva a água como se você fosse fazer uma xícara de chá de hortelã. Deixe a infusão descansar uns minutinhos. Depois, adicione uma rodela de limão e um pouco de gengibre. Adoce a gosto. Pra versão gelada é o mesmo esquema. Faz seu chazinho de hortelã, mas apenas meio copo dele. Daí você coloca o limão, o gengibre, gelo e completa com uma aguinha tônica bem gelada a nossa cereja do bolo. Ele é bem fácil de fazer e leva ingredientes que estimulam a eliminação do álcool do organismo e reduzem aqueles sintomas chatos de quase morte, tipo dor de cabeça, enjoo e dor de estômago. Beba com moderação e boa ressaca. Eita, quer dizer, folia! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí